Não foi fácil chegar até aqui. No passado, muita gente precisou deixar as divergências de lado e se unir para construir uma democracia forte. Resistência e luta são a base do nosso Estado Democrático de Direito. Por isso ele é sólido e resistiu bravamente a todas as ameaças a que foi submetido. E vai continuar resistindo. Porque a vida e a democracia são nossos bens mais valiosos. E toda vez que elas estiverem ameaçadas, a gente vai se juntar para defendê-las. Essa hora chegou mais uma vez. Hora de focarmos no que nos une e não no que nos separa.